Olá minhas queridas amigas, vai uma dica especialmente para o dia das mães aqui da Lamarly, olhem só este vestido em malha que tem comprimento midi e eu estou dando uma belíssima sugestão com esta manta colorida para esses tons, então é um presente especial para o dia das mães e para essa temperatura que está chegando. Nós estamos nos momentos especiais para o dia das mães aqui na Lamarly com sugestões bem específicas e muito funcionais como um twinset que qualquer mãe que ganhar vai aproveitar porque a blusinha que está sendo usada embaixo, usa sozinha ou com o casaquinho ou ainda pode compor com uma calça assim mais socialzinha em crepe e também pode ser misturadinha nesses tons monocromáticos assim com uma blusa em malha. Eu falo sempre que o twinset ele é muito útil, inclusive eu estou usando uma sugestão que é um twinsetzinho com uma blusinha crôpede porque eu mulher madura não uso a blusinha crôpede curtinha. Então eu uso ela sobre uma camisona que é uma maxi camisa e jogo o casaquinho em cima para arrematar o visual e fazer aquela sugestão que eu estou dando aqui a vocês. Porque moda é assim, usa mãe jovem, usa mãe madura, usa mãe que também é avó. Nós estamos falando de momentos especiais e sugestões especiais do dia das mães e estamos mostrando uma blusa em viscose que está por R$184,00 para um presente para a mamãe e uma calça em veludo cos alto modelo clochar que está apenas R$135,00 e aquela manta colorida que eu mostrei em uma outra situação, estamos jogando aqui para compor o look e também olhem esta calça em veludo para ser usada com essa blusa em modal colorida que é uma peça fantástica para usar agora nessa meia estação e depois embaixo de uma jaqueta mais quente também. E na mesma sequência, mostrando a nossa manequim, aqui nós temos um chemisê em viscolinho que ficou belíssimo com este que é um poncho em manga, é uma manta poncho que tem a manga que a gente colocou numa sugestão agasalho e que pode também deixar ele da forma que cada mãe presenteada escolher ou aquelas mulheres que querem vir escolher os seus looks aqui na lamarly, já está tudo coleção chegando e a gente sabe que o friozinho está chegando também. Momento especial lamarly para o dia das mães e a gente não tem como não falar dessas modernidades do momento, das coleções atuais, que são as blusinhas mais crôpede ou que não são curtas e que está levemente encontrando no cos e tem tido uma procura grande pelas pantalonas, pelas calças largas. Então aqui nós estamos mostrando um conjunto que é em crepe, blusa e calça maravilhoso e nessa outra manequim a gente está mostrando aquele sempre e eternamente, como é que se diz, o querido das mulheres que é o chemisê e principalmente este em broderie que é o lese bordado, que é uma belíssima sugestão para uso pessoal ou para um presente do dia das mães e também aproveitando as cores e a combinação, um agasalho de pescoço, uma pachimina leve fica belíssimo nesse complemento ou sozinha assim para dar uma sugestão de presente para o dia das mães. Nós estamos vivendo um momento da moda em que a alfaiataria está bastante em alta e também a moda conforto continua bastante nas coleções atuais e junto nessa moda alfaiataria e moda conforto e cores vibrantes eu quero divulgar para vocês que esta calça é uma alfaiataria confortável e que fica perfeitamente belíssima com uma blusa que é estilo camisa mas é blusa olhem a combinação que coisa mais maravilhosa para uma sugestão que nós estamos fazendo hoje especialmente sugestões para as mães tanto jovens como maduras e quando a gente pensa em estilos e necessidades e modernidades a gente lembra sempre da camisa porque camisa ela sempre vai ser eterna e falando de alfaiataria tem vindo muito e bastante a estar na moda os conjuntinhos de blusinha com a camisa junto as maxi camisas tanto no conjunto como elas em diversos modelos eu mostrei antes para vocês uma maxi camisa e temos também elas assim como esta neste neste verde pistache que está moderníssimo também esta camisa alfaiataria e também falando de alfaiataria porque como a moda ela vai se complementando essa camisa aqui que é curta ela pode sim ser usada e ser sugerida como aquela terceira peça porque ela é uma camisa estilo casaquinho então assim nós temos elas em várias cores e é uma peça muito utilitária também como sugestão para presente do dia das mães aqui da lamardi nesse nosso espaço especial das mães 2022 a gente relembra que nós passamos dois anos dois anos mais dois anos e pouco com pandemia e a moda conforto ela contribuiu muito para que a gente que seguisse se reinventando e seguir se atendendo as demandas e essa moda conforto ela veio para ficar então a gente está sempre recebendo conjuntinhos de modelos diferentes este aqui é um conjuntinho que é para uma pessoa pequena de jaquetinha e calça e junto eu sugeri uma blusinha nos mesmos tons para fazer aquele look monocromático que não é só nessas cores mas a gente tem conjuntinhos da moda conforto de vários modelos e também falando de moda conforto e da atualidade olhem este aqui que também segue naquela linha conforto no moletom que é uma saia em moletom de comprimento midi que ela é perfeita para ser usada ela tem o conjunto ó é um moletomzinho curto e eu tô colocando como sugestão a maxi camisa olhem que lindo que fica que peça assim mais despojada que forma mais despojada que fica que usa daí desta forma como eu tava sugerindo o meu look eu resolvi usar com calça uma maxi camisa e o quinto insetizinho mas a gente pode usar da outra forma e aproveito também aquela sugestão da saia midi naquele tom pra falar para as nossas mulheres pequenas que a gente recebeu a malharia de todos os estilos no modelo over que são as amplas e também nesses blusõezinhos menores e quentinhos que são com manguinha ideal para ser usado embaixo das jaquetas embaixo dos casacos ou sozinho em cima daquela camisa que eu tô mostrando esse verdinho e aproveito já olhem que sugestão linda para usar essa jaquetinha que é toda com carneirinho mesmo na manga todo corpo olha para usar um look monocromático aqui tá uma sugestão que é quente e ideal para uma uma mulher pequena que queira o seu consumo que nós temos muitas clientes que são pequenas e que estavam aguardando essas peças bem quentinhas para o frio que está chegando nosso momento especial para o dia das mães a gente sabe que vai vir as quedas de temperatura já daqui uns dias então nós recebemos aqui jaquetas quentes de muitos jeitos essas que são aquelas quentuxona estilo gominho estilo plumas com capuz que é removível que a gente pode tirar temos as coloridas nós temos as neutras eu mostrei pra vocês aquela cenoura forte essa aqui é uma pink também capuz removível esta aqui já é uma marinho com pele vinha por dentro com capuz removível também essa aqui é aquela verde que eu já mostrei pra vocês que toda carneirinho que sarja ela é por fora e dentro ela é toda com pele carneirinho aquelas jaquetinhas é corta vento que sempre são muito úteis também não só para os dias úmidos mas para a temperatura intermediária a gente recebeu de várias cores tô mostrando pra vocês inclusive até uma pretinha porque a pretinha é sempre muito bem vinda a gente pode usar essas jaquetinhas corta vento até em cima de vestidinho fica um amor e é uma boa sugestão assim como estas assim com esses estilo bolsos cargos esta é uma sarja tipo lona é essa tem o ajuste no barrado que ela fica quase uma jaqueta bomber então esse estilo de jaqueta a gente pode ser usada de forma bem esportiva e já essa aqui que é semelhante inclusive é também nessa cor mostarda ela não tem a gaita embaixo então ela pode ser usada até mais arrumadinha em cima de um vestido também como eu tô dizendo a vocês ou sobre uma camisa branca como eu tô usando fica bem legal usar uma jaquetinha curta em cima da maxi camisa que é uma é um estilo jovem descojado que está se usando e essa aqui é uma jaquetinha por uma pessoa bem miudinha porque nós temos assim muitas demandas de todos os tamanhos então dos pps até os modelos plus size nós aqui na lamarly sempre procuramos atender essas demandas e seguindo nosso momento mães aqui da lamarly e sugestões para presentes ou para consumo não posso esquecer de falar da montaria térmica que é para as baixas temperaturas ou a leg térmica que a gente recebeu em várias cores que ficam bastante usual com tanto com a blusinha de modal como as blusinhas em malha como essa aqui que a gente sempre precisa ter bastante à disposição essas blusinhas assim em malha e muito especial essas peças que têm vindo como esta aqui que é um cabã em couro vegetal que pode ser usado como agasalho como corta vento como um casaco e outro também que está moderníssimo que é esta capa que é couro vegetal no lado de fora animal print do lado de dentro acompanha o cinto pode ser usado como vestido pode ser usado como capa como um casaco como aquele agasalho agasalho então é mais sugestões tanto para uso pessoal como para o presente para as mães aqui da lamarly minhas queridas amigas nós estamos finalizando o mês de abril e este ano o dia das mães cai o primeiro dia primeiro cai no domingo e já no outro domingo dia 8 é o dia das mães então nós aqui na lamarly é sempre todos esses 33 anos a gente se preocupa em ter sempre à disposição nessas datas as necessidades as demandas as procuras mas o que eu quero dizer que o importante que nesse momento eu quero é me remeter a todas as mães de todas as gerações porque eu tenho essa essa alegria de dizer que nós atendemos mães de todas as gerações então como não como vai ser só uma semana ainda praticamente quase que falta para o dia das mães vai ser dia 8 de maio que é o segundo domingo que é o dia das mães quem precisar nos chame nós estamos com a coleção completa aqui na lamarly e eu tenho a gratidão de dizer que há 33 anos nós atendemos gerações então além das peças à disposição nós temos também o cartão presente para quem quiser fazer aquisição do cartão presente aqui da lamarly a gente tem a disposição para quem quiser adquirir o cartão presente e não esquecendo das nossas condições que a gente está fazendo em dez vezes para facilitar porque é isso aí mesmo a gente precisa facilitar as condições as formas de pagamento também então eu quero do fundo do meu coração dedicar agradecer agradecer as mães agradecer a todas as gerações que há 33 anos acompanham a lamarly agradecer a minha equipe agradecer as que já são mães da equipe que todas já são mães tanto a minha filha manu como a cristina como a claunice como andréia como eu somos mães e agradecemos a todas as mães que nos procuram e a todas as gerações que quiserem vir até lamarly e presentear a sua mãe carinhoso abraço e aquele aperto no coração de cada mãe e aí e aí